Essa é uma das principais telas do OpLab, porque é que você monta suas operações aqui, que você escolhe os seus ativos, então presta atenção porque você precisa entender como essa tela funciona, roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal OpLab, antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos como esse, porque aqui a gente vai mostrar para você como funciona a tela de análise e simulação do OpLab, que é a principal tela, porque quando você abre o OpLab você já cai direto nela e a gente vai te mostrar como ela funciona, então vamos começar aqui. Muito bem pessoal, estamos aqui na tela do OpLab, aqui na tela de análise e simulação, quando você abre o OpLab você já cai aqui direto, então vou fazer um overview aqui para vocês entenderem um pouco dessa tela aqui. Bom, primeira coisa é que ela já vai abrir aqui, no caso a gente está com o ativo Petro 4, mas se você quisesse colocar outro ativo era só você vir aqui, onde você vê que está escrito ativo alvo, você digita por exemplo Vale, e aí seria só você clicar e ele já abriria aqui a tela da Vale. Mas aqui nós estamos na Petrobras, então como você pode ver, você tem aqui o preço atual, você tem a variação aqui, se você quiser abrir o gráfico, você clica aqui, abrir gráfico, trading view beta, ele vai abrir em outra página, em outra aba o gráfico da Petro. Aqui olha que legal, você tem uma tendência de curto prazo, aqui no caso ela está como alta e você tem uma tendência de médio prazo, onde ela está lateralizada. Aqui se você quiser vender, você clica nesse botão vermelho, se você quiser comprar o ativo, você clica nesse botão verde. Então por exemplo, se eu clicar aqui, nesse botão verde você vê que ele já abre aqui um mini gráfico de payoff. E já que a gente está aqui no gráfico de payoff, você tem aqui as informações, a posição inicial seria o quanto você gastou pra poder comprar essa ação. Aqui você tem o seu lucro máximo estimado, que no caso é infinito, porque teoricamente uma ação pode subir pra sempre. Aqui você tem a sua simetria de risco e outras informações aqui como corretagem, delta, teta, etc. Aqui se você quiser alterar a quantidade, você pode alterar, então você clica aqui duas vezes, por exemplo, vou colocar duas mil. E aí você vê que ele já alterou aqui. Aqui se você quiser maximizar o payoff, o que você faz? Você só passa o mouse aqui e aí você vem aqui nesse elemento onde está escrito mostrar simulador em tela cheia. Você clica nele, ele já te mostra aqui o simulador em tela cheia, você tem aqui as informações um pouco mais claras. E se você quiser voltar pra tela de análise e simulação, é só você clicar no mesmo botão, porque ele vai em restaurar. Beleza? Eu vou fechar aqui só pra mostrar o resto da tela. Aqui nós temos alguns indicadores, então a abertura, a máxima do preço, a mínima. Você tem o volume aqui, o volume financeiro. Você tem o último negócio, os desvios padrão, beta. Aqui, olha que legal, você tem o gráfico de volatilidade implícita, que você pode ver no último ano ou nos últimos seis meses. Então você consegue ter uma ideia se a volatilidade implícita estava alta, baixa, e se agora ela está alta ou baixa comparada ao histórico. Aqui, mais informações sobre volatilidade implícita. Aqui está IV porque está em inglês, implied volatility. Então você tem a volatilidade implícita atual, que é 38,77. Você tem o IV rank, que é basicamente um ranking, se a volatilidade está alta ou está baixa. Então pensa assim, acima de 50, quanto mais próximo de 100, ela está alta, e abaixo de 50, quanto mais próximo de 0, ela está baixa. O IV percentil, o que ele é? É a quantidade de dias em porcentagem que a volatilidade implícita esteve abaixo da volatilidade implícita atual. Ou seja, o que esse 19,05, o que quer dizer? Quer dizer que no último ano, em 19,05% dos dias, a volatilidade implícita de Petro esteve abaixo de 38,77, que é a volatilidade implícita atual. Tá bom? E aqui a gente tem a máxima e a mínima de volatilidade implícita. E aqui você, aqui nós estamos nessa perspectiva aqui, que é a visão estratégica, onde você tem aqui de um lado as calls, do outro lado as puts, e aqui você tem as informações como o código, o último, o delta, a liquidez. Você tem o volume financeiro, variação, aqui ó, BDS, que você pode ver aqui as que estão fora do dinheiro com as que estão dentro do dinheiro, aqui pela coloração. E aqui com a put, a mesma coisa, só que é invertido, então aqui você tem as que estão fora do dinheiro, aqui vocês têm as que estão dentro do dinheiro. Mesma coisa, variação, liquidez, delta. E aqui ó, você pode ver outras perspectivas, né? Você pode ver se você quer ver pelas gregas, você clica aqui nesse ícone e aqui você consegue ver, então, delta, teta, gama, etc. Para todas essas opções aqui. Perspectiva de taxas, para quem gosta, aqui você também consegue ver, ó. TSE, taxa. Aqui, se você clicar aqui, você pode customizar a sua própria perspectiva. Aqui você tem uma visão dos gráficos smiley. E aí, voltando aqui, aqui também você tem os demais vencimentos, tá? Você pode clicar, então, ó, 58, 57, e aí eles se abrem. Você também pode mudar essa visão para a visão planilha, onde você teria aqui as calls, aí se você quisesse ver as putz, aí você viria aqui. E aí você tem as informações, código, último, variação, bid, ask, mid, volatilidade, delta, gama, teta, volume, enfim. Você tem tudo aqui. Aqui em cima, ó, você tem uma watchlist que você pode, ó, se você passa o mouse, ela para. Você pode ocultar ela se você quiser, só você vem aqui, ó, ocultar painel de cotações, e ele não aparece mais. E aqui, se você quiser retrair essa informação para deixar a grade de opções um pouco maior, é só você clicar aqui, aí ele expande um pouquinho. E se você clicar aqui de novo, ele retrai um pouco a grade e expande novamente esse painel, esse cabeçalho inicial aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui para a visão estratégica. Vamos fazer, por exemplo, uma trava de alta aqui, só por exemplo. Então, aqui nós temos uma trava de alta, e se eu quiser ver a tela um pouco maior, eu volto aqui no ver simulador em tela cheia. Clico aqui, ele me mostrou aqui, aí eu tenho todas as informações aqui. E eu posso, olha só que legal, eu posso inverter a estratégia. Se eu clicar aqui nesse botão, ele inverte, e aí ele já transformou em trava de baixa. Eu posso voltar aqui. Então, é uma forma legal de fazer isso. Se eu quiser salvar no cockpit, eu clico aqui nesse disquete, salvar no cockpit. No caso aqui, eu quero voltar para a tela inicial de análise e simulação. E aí, se eu quiser simplesmente fechar essa estratégia, é só eu clicar no X aqui. E aqui você viu eu montando a estratégia de uma forma manual, mas se você quiser, existe a possibilidade de você montar ela de forma mais automática. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, clicar com o meu botão direito do mouse. Ó, abriu aqui, eu vou em montar uma estratégia e eu tenho algumas opções aqui de estratégia. Então, por exemplo, a gente estava com trava de alta, ó, trava de alta com opções de compra. Ele vai lá e ele monta uma trava de alta para mim. E aí, mesma coisa, se eu quiser inverter, eu posso inverter. Eu posso voltar do jeito que estava. Então, é bem interessante. Então, como você pode ver, essa tela de análise e simulação, ela é fundamental para você que vai montar suas operações no UpLab, porque você vai precisar dela para poder montar suas calls, suas puts, suas estratégias de trava, etc. Seja o que for. Então, é importante que você entenda como ela funciona. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para você. É importante que você assista esse vídeo várias e várias vezes para você dominar essa tela de análise e simulação. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho